Olá, boa tarde! Hoje é terça-feira, dia 30 de janeiro de 2024. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cassi e começamos com os destaques da edição de hoje. E PTU, versão digital oferece vantagens ao contribuinte. Prefeitura investe em tecnologia para análise nas redes de esgoto. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! E começamos com notícia boa. Tem desconto para quem aderiu ao imposto preditorial. É predial, territorial urbano e PTU digital e pretende pagar à vista. Para os contribuintes que preferirem quitar o valor integral até dia 29 de fevereiro, a Prefeitura oferece desconto de 10%. A guia para emissão está disponível desde a última semana. Basta acessar o portal Cidadão por meio do portal da Prefeitura. A novidade foi implementada pela Secretaria Municipal de Finanças em parceria com a Empresa Municipal de Processamento de Dados, a Prodaúbe. Os detalhes quanto aos prazos, forma de pagamento e os valores diferenciados para quem aderiu à versão digital estão disponíveis no portal da Prefeitura. Acesse! DEMAI conta com tecnologia de filmagem para verificar avarias nas redes de esgoto. Rapidez e assertividade. Essas duas características estão sendo aprimoradas pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI, quando o assunto é a manutenção da rede de esgoto. A tecnologia de filmagem da rede foi incorporada no fim do ano passado e consiste em um equipamento de fibra óptica que filma e ilumina com LED a um alcance de 120 metros. Desta forma, os esgotos podem ser inspecionados até 30 minutos, além de constatar a metragem extra do ponto de rompimento e permitir reparos pontuais e preventivos sem a necessidade de escavações. Diariamente, a Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, leva os serviços de capina e roçagem, além do catatreco, a diversos bairros da cidade. Nesta terça-feira, os serviços de capina estão sendo realizados em 11 bairros. A roçagem atende 5 bairros, enquanto o catatreco faz o recolhimento dos objetos domiciliares descartados em 16 bairros. Além de uma cidade limpa, a Prefeitura traz para a rua o serviço de fumacê da Unidade de Vigilância em Zoonoses, da Unidade de Vigilância de Zoonoses, a UVZ. A partir das 5 da tarde, o veículo percorre os bairros Residencial Integração e Custódio Pereira, em bloqueio aos mosquitos, especialmente ao Aedes aegypti. Agora um lembrete para aposentados e pensionistas que fazem aniversário no mês de janeiro. O Instituto Previdenciário dos Servidores Municipais, o IPREMO, está realizando recadastramento anual até esta quarta-feira, dia 31. É isso mesmo, últimos dias para realizar o procedimento, conhecido como prova de vida e ter o respaldo para o recebimento do benefício em dia. E aí, a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Alex Rocha. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Tulli de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Tchau! 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 Obrigado.